Bom, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no Conarratório da Vida, sou eu, Kai. Esse fone aqui incomoda um pouco pra conversar. Vídeo de hoje, mais um NM, narrativa musical. Dessa vez aqui é de uma banda que eu descobri por trilha sonora de anime, né, que é Niko Toats The Wall. Toats The Wall. Niko toca a parede, é uma coisa do gênero, não sei o que Niko significa, na verdade. É uma banda, infelizmente, que cessou já a sua atuação, né. Tem umas bandas japonesas que são tão boas e é tão triste porque elas têm uma carreira meio curta. Faz sentido, né, você ter uma banda ali, juventude e tal, depois você envelhece, mas elas são tão emblemáticas. Essa e Go Go 7188 são, assim, muito tristes de terem acabado porque as músicas são sensacionais, assim. Tem bandas que são eternas, mas não produzem mais também, elas podem estar em hiato, né. Artistas, né. Artista é uma carreira difícil, né. Eu entendo que a carreira é complexa ainda mais porque, né, shows e tal, né. Na vida é difícil. É, de todo modo. Niko Toats The Wall. É uma banda que eu simplesmente amo. Coração, tá. Eu escolhi uma música adatória deles porque eu gosto da sonoridade. Eu gosto muito da sonoridade da música, eu nunca li a letra dela, eu vou ler agora. Por curiosidade mesmo, tá. Se é a mínima ideia do que ela fala, eu vou descobrir junto com vocês. Que é a música Léo. Eu não tenho a mínima ideia se é de Léo ou de Leão ou é nome, esse negócio, eu nunca soube. Ela é uma banda que tem muitas músicas em anime, né. Em Naruto e em outros animes, é, quando ela tá em atividade, né, agora ela já dispersou. Eles alcançaram a parede. Parece que a desculpa deles, desculpa entre aspas, né, a despedida deles tem a ver com alcançamos a parede, tocamos a parede e fizemos a nossa missão, né, cumprimos a nossa missão e aí a cara, cada um pro seu canto. Infelizmente, novas paredes individuais, né. Por assim dizer, é uma coisa bem íntima, né, do grupo, né. Mas eu acho o vocal dessa banda, cara, como eles cantam as músicas tão fantástico. Então, eu recomendo pra vocês verem, ouvirem, verem. Na verdade, não tem clipe, né, tem show. Eu recomendo mais a do show do que a do álbum, a música. A do show, ela é mais, é mais intensa, tem uma personalidade muito interessante, a sonoridade do show, né, porque ela tem vários arranjos, né, as músicas, elas podem ter variações de arranjo, né. E Léo tem, essa música, que a gente tem. Então, eu quero levantar ela pra vocês. Daqui a pouco eu vou pro YouTube, no YouTube não, no celular aqui, pra ver, né, a música. Aqui tá do coisa, né, aqui a do álbum. Recomendo que não ouçam essa, procurem no YouTube e peguem o show, de preferência. Eu vou deixar o show linkado na descrição do vídeo. Aí, ouçam e depois vocês vêm aqui e veem comigo a leitura da letra, não sei. Ou, veem a leitura da letra, a interpretação e depois ouçam a música, né. É, em si. A música é bem longa, tá? Ela tem cerca de 5 minutos, a música mais encorpada. E é assim, ó. Vou ler aqui, né, em português, a tradução do japonês pro português, né. Tem aqui alguns English, não sei se tem English nessa música, talvez tenha um pouquinho. Tem sim, que tem Yellow, não, né. Então, tem a letra original aqui. Algumas palavras em inglês e aqui a tradução em português. Não sei se essa tradução tá boa, não sei de nada. Tô pegando aqui emprestado, vamos brincar com ela. Também, de japonês pra português, é muito difícil se traduzir porque... A gente não tem... Ou, pelo menos, não tem nenhuma finalidade, não. Afinidade linguística pro aprendizado, assim. Apesar de conviver com o japonês há uns... Há umas décadas, já. Sou um Zé Ruela, não peguei pra aprender, na verdade. Essa parte. Então, vamos lá. Tá uma música assim. Léo. Levante as mãos, amarelo-limão. Eu sou o ressonador. Léo. Olhe nos meus olhos. Léo. Eu sou o Léo. Abra os olhos, amarelo-limão. Ego adormecido. Léo. Olhe nos meus olhos. Léo. Não tem branco nem preto. Mesmo que eu diga isso com cara de mal. Ninguém tá prestando atenção. Mesmo que eu escreva sobre as sombras, a luz não vai desaparecer. Vamos abrir os olhos. Histórias difíceis. Só reclamação, só orgulho. Fingindo que tá tudo bem, me deixando levar. Essas lágrimas eu engoli. Toda vez eu rezo. Pergunta. Meu coração tá zombando de mim. Desabafa. Não importa o quanto meu peito grite. Eu sou um fraco. Não tem jeito. Finalmente me escondi. Mas ninguém tem aqui me ver. Vamos abrir os olhos. Não tem semente nem truque. Mesmo que eu diga isso, não posso. Todo mundo tá carregando isso. E eu também. De vez em quando eu dou uma olhada e fico apaixonado por ela. Tanto anjo quanto demônio. Eu sou queimado. Levante as mãos. Amarelo-limão. Léo. Desabafa. Não importa o quanto meu peito grite. Eu sou um fraco. Não tem jeito. Mesmo que eu escreva sobre as sombras, ninguém vai... Vai... Ninguém vem aqui me ver. Não tem branco nem preto. Um dia eu quero te dizer isso. Sem hesitar. Eu vou viver. Ah. Mesmo que eu escreva sobre as sombras, a luz não vai desaparecer. Bom, vamos abrir os olhos. Abra. Os olhos amarelos. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É uma letra que o interlocutor é... Você tá falando pra sigo mesmo, né? Consigo mesmo. O Léo aqui, pelo que eu entendi, é a pessoa. Ela tá falando em voz alta, moça. Eu sou o Léo. Aqui denota todo o ângulo da música nessa frase. Que eu sou o Léo. Então, não é o interlocutor externo. É uma espécie de autoconfissão. Aí ele fala, levante as mãos. O que é levantar as mãos? Não sei, rezar. Levantar as mãos. Não se render, né? Mas de algum modo buscar alcançar alguma coisa. Agir. Levantar as mãos aqui tem o sinônimo de ação. O sinônimo de abraçar. Ou de, de algum modo, colocar em movimento. Eu sou o ressonador. O ressonador é... Aquilo que vibra, né? Aquilo que reverbera. Então, eu estou ressonando. Reverberando. Eu estou cantando. Por assim dizer. Eu estou, de algum modo, vibrando. Vibrando, existindo. A metáfora pode ser essa. Existindo. Eu estou existindo e, ao mesmo tempo, estou me transformando. Reverberando. Olhe nos meus olhos. Léo, olhe nos meus olhos. Aí eu ia meio que estranho. Porque como o Léo vai olhar nos olhos se eu sou o Léo? Então, é o espelho, né? Ou melhor. Olhe para a sua alma. Olhe para a sua alma. Contemple o seu íntimo. Contemple a sua essência. Ou o seu âmago. O âmago de sentimentos mesmo. E também, logicamente, de sensações físicas. E mentais, intelectuais. Mas sentimentos, no caso. É mais profundo, no caso, sentimental. Abra os olhos, amarelo-lemão. Amarelo-lemão, como se ele estivesse tratando com carinho. Assim mesmo, né? Amarelo-lemão é uma frase que eu não entendo. Assim, é muito deslocado, né? Amarelo-lemão. Ela começa aqui? Não, ela começa aqui. Levante as mãos, amarelo-lemão. O que é amarelo-lemão? Limão é azedo, né? E é amarelo, é intenso. É como se fosse o sol ou a luz. Mas é uma luz azeda. Uma luz difícil, né? Não é acessível, por assim dizer. Amarelo-lemão é uma frase difícil. Mas é como se fosse a cor dos olhos também. É mel, né? Uma cor de mel. Olhar no olho. A alma dele é amarela. A alma dele é amarga. A alma de si mesmo é amarela. É amarga, talvez. Abra os olhos, amarelo-lemão. É água adormecida. Ou seja, desperte. Sentimento, desperte. Amago, desperte. A nossa alma, por assim dizer. Léo, olhe nos meus olhos. É como se ele estivesse conversando consigo mesmo e falando para a sua própria consciência despertar, né? Léo. Não tem branco nem preto. Ou seja, não tem mal nem bem. Não tem contraste. Não tem certo e errado. Não tem... Direita ou esquerda. Não tem orientação. Mesmo que eu diga isso com cara de mal. Ou seja, mesmo que eu julgue uma determinada direção, eu estou aberto a caminhos. Eu estou em branco. Branco no sentido... Não, não pode ter em branco. Porque em branco é no preenchimento. Eu estou em ausência. Em ausência é melhor. Eu estou em ausência. Ausência do quê? Ausência de... Como se fosse um nascimento, sabe? Um despertar. Como se tivesse acabado de nascer. Então você nasce. E quando você desperta. Quem desperta? Sentimento. A alma, né? A alma desperta. Ela é simplesmente pura. Mas não há pura branca. Uma pureza branca não é uma pureza de preto, né? Não tem cor. E nem ausência de cor. Ela é transparente. Ela é a totalidade. Então mesmo que eu diga isso com cara de mal, né? Essa pegada de cara de mal é uma coisa interessante, né? Dá um contraste negativo, né? Encarando negativamente a falta de identidade, mas... Pode ser. Ninguém está prestando atenção. Por que é uma ninguém está prestando atenção? Porque você está surgindo transparente. Como é que você está surgindo com... Não tem lance, não tem contorno, não tem realidade. Então ninguém pode te perceber. De algum modo. Você é puro demais. E a pureza não tem nome. O nome corrompe. Então ninguém está prestando atenção. Ok. Possível, né? Ou você está invisível. Talvez. Mesmo que eu escreva sobre as sombras, a luz não vai desaparecer. Aqui é interessante, ó. O que é escrever sobre as sombras? É muito complexo isso aqui. Porque é muito aberto a leitura. Não tem preto nem branco. Isso é uma espécie de transparência. Uma pureza, por assim dizer. Uma transparência de não identidade. Aí você existe. Mas existe escrevendo. Escrevendo sobre as possibilidades. As sombras aqui são as possibilidades. Os desdobramentos. As sombras representam aqui a não materialidade. O imaterial. Mesmo que eu escreva sobre a não matéria. Sobre aquilo que não tem ainda realidade. A luz não vai desaparecer. Ou seja. Mesmo que eu não seja real. Brilha. É como se tudo fosse... Não posso dizer? Neutro. Mas um neutro iluminado. Não é branco nem preto. É iluminado. É luz. Não é branco. Não é cor. É luz. A luz não é a cor branca. A luz é todas as cores. A luz é preto, branco, amarelo. É todas as cores. A luz é a totalidade possível. Então você... Mesmo que você escreva nas sombras. Ou seja. Transformando uma coisa que ainda não existe. A luz. Que é a totalidade. Te contorna. Te acolhe. Então você está acolhido. Abraçado pela totalidade. Que é a existência em si. A existência garante a sua pureza. Por assim dizer. E aí você abre os olhos. Vamos abrir os olhos. É interessante isso. E aí quando você abre os olhos. Você ganha a consciência. Aí você ganha algum tipo de existência prática. E aí é. Histórias difíceis. Só reclamação. Só orgulho. Aqui é o ego. O orgulho é o ego. Orgulho é a identidade. Reclamação é sofrimento. Reclamação é dor. Dor existencial. Histórias difíceis. Isso quer dizer que você tem ali uma temporalidade. Você acabou de existir. Você nasceu. Nascimento, sofrimento e ego. Nascimento, sofrimento e ego. E aí quando você nasce. Sofre. E tem a identidade. Finge que está tudo bem. Me deixa não levar. Ou seja. Você existe. Existe no fluxo da realidade. Da natureza. Quantas lágrimas eu engoli. Toda vez que eu rezo. Isso é muito interessante. Porque tem o rezar aqui. Quantas lágrimas. Ou seja. Quantas angústias você passa. Durante esse processo de existir. De nascer. De sofrer. E de afirmar a sua própria identidade. E essa afirmação é trágica. É trágica. Tem a tragédia dos sentimentos. Tem a tragédia da existência. Toda vez que eu rezo. Aí fica em conta. É uma questão. É muito interessante. Porque toda vez que eu rezo. É em pergunta. Né? Interessante. Quantas lágrimas eu engoli. Toda vez que eu rezo. Então. Não sei quanto eu sofri. Eu não sei o que é sofrimento. Eu sei que eu sofro. Eu sei que dói. Eu sei que é angustiante. Mas eu não sei o que é. Porque eu não sei o que não seria o sofrimento. Existir é sofrimento. Eu não sei o que não é existir. Toda vez que eu tenho ego. Eu não sei. Quantas vezes eu nego. O sofrimento. Ou. De algum modo. Afirmo que está me incomodando. É bem ambíguo isso. Mas é interessante. Meu coração está zombando de mim. É como se você estivesse tirando com a própria cara. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou chorando? Por que eu estou engolindo as lágrimas? Por que eu estou talvez. Rezando. Será que eu estou rezando? Não dá para ter certeza se ele está rezando. É uma dúvida. Eu estou rezando enquanto eu sofro? Toda vez que eu estou rezando. Ou estou sofrendo. Ou estou de algum modo. Superando a dificuldade. Existindo. Porque eu não morri. Eu não parei de lutar. De prosseguir. É bem amplo isso aqui. Meu coração está zombando de mim. Aí tem o desabafo. Não importa o quanto o meu peito grite. Ou seja. O quanto eu esteja existindo. Eu sou um fraco. Não tem jeito. Existir é decair. Existir é de algum modo. É transcorrer. Transcorrer. Transformar. Transcorrer. É. Perder. E ganhar. É uma perda agoniante. Um ganho confuso. Um ganho confuso. Aí chega no ponto de você falar. Finalmente me escondi. Mas ninguém vem aqui me ver. Chega no ponto de você falar. Não. Não dá mais. Me recolho. Mas me recolher é sair da realidade. É fugir. E a fuga. E a fuga. Não dá resultado. Não dá resposta. A sofrimento não para. Porque a fuga não tem. Uma salvação. Não transcende. Para um momento. De paz. Aí que ele fala. Já que não tem paz. Ninguém vai me salvar. Vamos abrir os olhos. É a tomada de consciência. A tomada de ação. Junto a sua própria existência. Abrir os olhos. Você não vai depender de ninguém. Nem da divindade. Porque rezar também. É uma dúvida ali. Ele não afirma ali. Coloca em questão. A reza. Não tem semente nem truque. Ou seja. Não tem. Como posso dizer. Semente é a. É o germe. Que. Carrega você. Por todo um processo de resposta. Né. Então não tem como você ter atalho. Se truque é atalho. E não tem. Encadeamento causal. Semente é causalidade. Não tem ordem. E não tem truque. Não tem atalho. E não tem ordem. Mesmo que eu diga isso. Eu não posso. Ou seja. Você pode afirmar. Mentindo. Ou vagueando as palavras ao vazio. Propagando as palavras no limbo. Não pode. Não pode. Por quê? Porque vai encontrar a resposta. Todo mundo está carregando isso. E eu também. Aqui todo mundo é o quê? É a pureza. É a. Não cor. Como eu falei. É a transparência. Sofrendo. Existindo. Né. Existindo. Sofrendo. E depois. Tendo identidade. Existindo. Sofrendo. E tendo identidade. Existindo. Sofrendo. E tendo identidade. Então todo mundo está no mesmo ciclo. Pode ser o ciclo da existência. Por assim dizer. Lembrando que é um ciclo da existência. Na totalidade. De todas as cores. Na luz. Você pode existir na luz. E você tenta escrever nas sombras. Interessante. Aí ele fala. De vez em quando eu dou uma olhada. E fico apaixonado por ela. Aqui é bem ambíguo. E aqui tem uma interlocução. Quem é ela? É afeto afetivo mesmo. De outra entidade semelhante. Tipo. Paixão romântica. De vez em quando. Em alguns momentos. Eu dou uma olhada. Ou seja. Eu desvio o olhar. Eu saio de mim mesmo. Talvez. Ou algo do gênero. E fico apaixonado por ela. Tanto anjo quanto demônio. Eu sou queimado. Aí é interessante. Porque já que o ela pode ser o outro. O outro é tanto bem quanto mal. Aqui tem peso ético. Aqui tem peso moral. Então o outro é tanto que me faz bem. Quanto que me faz mal. Te queima. Queimar aqui é para marcar. Não é para queimar no sentido de aniquilar. Quer dizer que você tem uma cicatriz. A cicatriz é uma linguagem. A linguagem é a realidade efetivada. Então tanto o anjo quanto o demônio. Então tem a dubiedade. É a dualidade. Você é tanto direita quanto esquerda. Ou contraste. Preto e branco aqui. Aqui é o certo e o errado. Também aqui entra o dualismo. Entra a realidade conceitual. Você é alguma coisa. E por ser alguma coisa. Não é outra coisa. Então você pode ser uma coisa. E depois transitar para outra. Ou da outra transitar para outra. E aí você fica numa espécie de espiral. De identidade. E ambas as identidades espiraladas. Se originam da luz. E a luz é o que? A totalidade. Então você expressa na parte a totalidade. E depois você pode mudar dessa parte para outra parte. Sendo também parte da totalidade. Porque é como se você tivesse ali um bamboleio de características. Enquanto umas dormem. Outras estão despertas. Enquanto outras estão dormindo. Outras trocam de lugar. Outras vão dormir. E outras despertam. É como se fosse um ciclo. E pode ser que as duas coisas apresente-se ao mesmo tempo. Tanto desperto. Quanto em sono. Ao mesmo tempo. Seria ambíguo. Mas faz sentido também. Certo sentido. Apesar das... Eu estou filosofando aqui. Estou viajando. Enfim. Levante as mãos. Amarelo ou limão. Aí você novamente louve a sua existência. Desabafa. Pronuncie. Exista. Não importa o quanto o meu peito grite. Então exista. Não importa o quanto a existência seja dolorosa. Ou amarga. É limão. Azedo. Azedo. Azedo porque é limão. Marga é outra coisa. É azedo. É limão. Eu sou um fraco. Não tem jeito. Você entende que a transitoriedade da existência pode ser natural. Eu estou isso aqui. Desculpa. Mas a minha leitura é muito enviesada. Enviesada porque eu estou usando isso aqui como ângulo filosófico religioso budista. É uma tendência das minhas filosofias. Eu leio assim. Quando eu pego letras muito existencialistas eu começo a ler desse jeito. Então faz parte. Mas eu acho que é uma leitura válida. Pelo menos eu acho que dá para ler assim. Enfim. Vem continuando. Mesmo que eu escreva sobre as sombras. Ninguém vem aqui me ver. Aquela frase importante né. Então você escreve sobre a não realidade. Escrever sobre as sombras é escrever ilusões. Escrever ilusões não é dialogar. Você só dialoga como você está na matéria. Pode ser uma leitura. Aí ele volta à luz. Nem preto. Não tem branco nem preto. Um dia eu quero te dizer isso. Essa parte é legal. Porque ele parou de falar consigo mesmo e está falando com o interlocutor. Ele é que reafirma que não tem dualidades. E que não adianta tentar escrever ilusões. Viver em materialização de verdades. Por assim dizer. Ou de determinações. E ele quer comunicar isso para o outro. Um dia eu quero te dizer isso. Sem hesitar eu vou viver. E essa vida aqui é aceitar a pluralidade. É aceitar a transitoriedade. Então ele quer que o outro seja informado. E que o outro perceba também. Assim como ele percebeu. Ele tem que seguir em frente. Sem se preocupar com as cores. Mas sim vivendo na luz. A luz é em si. A única realidade. A única realidade é a luz. Interessante. Pode ser cristianismo também. Luz e Deus no caso. Salvação. Bacana também. Aí. Sem hesitar eu vou viver. Ah. Mesmo que eu escreva sobre as sombras. A luz não vai desaparecer. Só que. Ninguém vem aqui me ver. Escreve sobre as sombras. Ninguém vem te ver. E mesmo que você escreva sobre as sombras. A luz ainda. A luz. Como eu disse. A existência é completa. Não adianta ilusões. Ilusões são apenas delírios. Frágeis. Efêmeros. Devaneios. A luz impera. Vamos abrir os olhos. Abra os olhos. Amarelo. O azedume. Da alma. Por assim dizer. O azedume da alma. É uma letra muito difícil. Ela é uma letra multifacetada. Que ela é complexa mesmo. Tá ligado? É bem difícil essa letra. Ela é ampla. Vamos ver quanto tempo. É uma letra bastante frangente. Vou ouvir a música e descrever ela um pouquinho brevemente. Para terminar o vídeo. Já fui pela letra. Agora vamos pela sonoridade. É uma música que começa muito com a balada de violão. Não sei se é violão. Mas ela é. Ela introduz você com muita força. Sabe? Ela traz uma intensidade. Uma identidade tão sólida. No começo dos acordes. Que é a guitarra e tal. E aquela retum. Ela vai retumbando. Vai vibrando. E daí chega a bateria. Aí o vocal. Quando chega no vocal. Ele chega matando. Entendeu? Ele chega já. É. No ímpeto. É como se fosse um clímacas. É. E o vocal é sempre expandido. É sempre um. Um harmônico. Porque ele tem essa pegada de cantar de maneira harmônica. Distendida, né? O vocal dele. As palavras. Elas são muito bem consolidadas. Na pronúncia. Ela não é uma palavra seca. E cortada. E outras palavras. A palavra em si. Ela tem uma. Uma amplitude. Né? Ela vai se retumbando. Soando mesmo. Né? Como a própria letra diz. E aí ele vai. No clima. Na sonalidade. Dos acordes. E essa canção. Cara. Eu adoro esse vocal. Porque ele é muito bonito. Cara. Ele é. Ele pega assim nos agudos. Né? Mais fortes. E intensos. Enquanto ele vai. É muito poético esse tipo de vocal. Cara. Eu acho um vocal muito agradável. O vocal desse vocalista. Que eu não sei o nome. É muito acolhedor. Aí chega no ponto. Ele começa de fato a cantar. Né? Que é aqui. Aí ele começa de fato. A falar as palavras. A ser de fato a letra. Por assim dizer. E daí ele volta para a contemplação. E quando ele volta para a contemplação. Que é aqui. Aí tem toda. O instrumental erguendo-se. Né? Tanto a bateria. Quanto a guitarra. Né? Dançando. Né? E voltando para consolidar novamente. Agora a letra da música. Que é aqui. Que é mais impetuoso. É mais rock. Agora fica rock de verdade. Depois de toda. A introdução harmônica. Você chega na parte onde. A adrenalina começa a correr. Que é descrevendo a realidade. Né? Que é o embate. É a luta. Por assim dizer. Aí ele continua aqui. Esse diálogo. Esse conflito interno. E essa busca por respostas. Por assim dizer. Não vai onde ele está agora na letra. Agora eu não sei onde ele está. Acho que ele está aqui. Ele está começando. O tane mochita. Que ele vai para cá daqui a pouco. Aí tem o solo de guitarra. O solo de bateria acompanhando. Na verdade a bateria está mais de suporte. Do que se destaca. Quem destaca mais mesmo. É os harmônicos das guitarras. E dos instrumentos de cordas. Só tem dois tipos de instrumento. Em rock. Banner de rock. Que é ou é percunção. Ou é guitarra e baixo. E coisa que tem outro tipo. Teclado também. Mas geralmente é mais isso. Banda clássica de rock. Aí ele chega aqui. Novamente cantando. Cara eu gosto muito desse vocal. É um vocal tão claro. A voz dele sabe. É um vocal que transmite uma sensação. Um sentimento muito sincero. A sinceridade do vocal. E como ele transcreve as palavras para mim. É muito bom cara. Onde que ele está agora? Ele deve estar no refrão. Ele voltou para o yellow. The more yellow. É que tem o refrão. Aqui não pega o refrão. Aí ele dá uma retomada. Depois ele vai para frente. Na música. Ele tem aquelas pegadas de música. Que tem o refrão e tal. Aí ele começa a chegar para o fim da música. Eu não sei onde está. Me perdi. Mas de todo modo. Essa balada da guitarra. Acompanhando toda essa jornada. É uma jornada intensa. Mas é uma intensidade muito boa. Cara eu adoro essa música. Principalmente a versão ao vivo. Não tanto a versão do álbum. Eu gosto da versão do álbum também. Mas eu gosto mais dela tocada ao vivo mesmo. Quando ele faz a apresentação para a plateia. Tem toda a interação. Todo o sentimento. Que é mais intenso ainda. A parte de gravar o CD. Gravar em álbum. Ela dá uma matada na música. Aí tem a parte onde ele vai dando desfecho. O desfecho é bem assim. A interação instrumental. E a despedida. E é mais ou menos isso aqui. A parte. A despedida é tipo isso aqui. É a última estrofe. A música acaba assim. Enfim. Desculpa aí pelas... Escrever a música é muito difícil. Tentem fazer isso vocês um bom dia. Nada fácil. Você pegar uma música ou ouvir. Tentar descrever. Se você não manja nada de... Da área sonora. Da área de timbre. Melodia. Essas outras coisas. É muito complexo. Escrever essas coisas. E do modo. É isso. A gente se esforça aqui. Para brincar um pouco com as letras. E é isso. Narrativas musicais. Na veia. Projeto estranho que eu faço. Eu recomendo que vocês vejam essa banda. Ouçam essa banda. Tem poucos CDs. Poucas músicas. Mas são músicas muito boas. Quem gosta de J-pop. Ou J-rock na verdade. J-pop não é J-rock mesmo. É uma das bandas mais interessantes. Dos últimos tempos. Infelizmente. Ela já parou a carreira. Mas é muito identitário. Bom a sonora de bandas. Entre tantas outras. Essa aqui. Ela tem uma identidade muito... Eu amo essa banda. De verdade. É isso. Até a próxima galera. Desculpa aí qualquer coisa. Espero que seja divertida. A parte da letra. Que é a parte que eu consigo brincar mais. Eu vou zafar um pouco. Tirar na manese. Mais a parte. Falar da música. É um desastre. Mas tudo bem. Então é isso. Falou o Zay. Até a próxima.